Hoje eu vou falar de um aspecto importante da vida do gestor competente, o uso de ferramentas e instrumentos da sua própria profissão. Eu sou Paulo Sertek e eu ajudo profissionais a identificarem suas forças e fraquezas para atingirem os seus objetivos profissionais em três meses. Nós sabemos que um escultor precisa manejar competentemente um cinzel, é o seu instrumento de trabalho. Da mesma forma, o gestor deve trabalhar com algumas ferramentas. Entre elas estão as seguintes ferramentas que você pode aprender e praticar. Saber é fazer reuniões, relatórios, descrição de cargos e o acompanhamento eficaz dessas tarefas de colaboradores. E ter métodos de trabalho pessoal bastante claros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e difunda entre os seus colegas e, se quiser conversar sobre...